Aí, só tem uma coisa pra falar pra você, mano Não acredita no seu sonho não, vai dar certo Aí Mas passou, mas não deixou a fala Nós somente fiz amizade com ela Felicidade É ver o sorriso das crianças e a paz Dizendo o canto nas favelas Nós é o gueto, pobre, louco, maloqueiro Fui servente de pedeiro, cansei de bater preco Minha mãe queria que eu fosse um engenheiro Mas eu falei pra ela que eu vou ser no último prédio Então basta sonhar gigante Olha nós, não falta o palante